oi e aí e fera não tem elementais não tem murloc então tchau então é ragnaros ou madrigus tem mechs e agnaros é só ficar rico no axi aparentemente mano ainda tô certo na questão de tipo mano beleza você pode jogar o jogo sem investir mas alguém tá perdendo dinheiro nessa história se eu tô ganhando quatro mil por mês alguém tá perdendo quatro mil ou essa pessoa tá investindo para o futuro e que seja mais cara ainda vai perder alguma coisa ficou com isso aqui né é muito importante eu matar as peças não é o jogo que tá te dando dinheiro mano é alguém tá comprando essas peças né então mano o jogo não tá dando dinheiro para ninguém tá tudo falando merda aqui eu não manjo minhas perguntas são honestamente ignorantes assim de tipo e aí como é que é o jogo tá te dando dinheiro como o jogo só não te dá os bonecos e fala olha tá aí o boneco compra quem quer não necessariamente quando alguém ganha ouro outro perde não foi que eu falei um pode estar comprando peças por outro tipo ó eu compro os seus as quatro mil sei lá se funciona assim é que eu perdi quatro mil o axi pode valer quatro mil e daqui um ano pode valer oito mil agora se roda se roda uma semana o meu o seu axi comprei de você não tá valendo mais nada eu perdi quatro mil eu não vou ter pra quem vender essa questão alguém tá perdendo esse dinheiro que roda é de mano de mão em mão de pessoa em pessoa chama o soneca eu não gosto de como mudar as pessoas galera soneca já fez gentileza vim aqui me chamar de burro e então eu te dou o jogo mano você ganha dez milhões de reais velho eu não vou incomodar ele velho ah ah meu deus do céu com isso aqui né mano bem mediu que eu me embora aí e esse dinheiro só roda porque tem gente que acha então é exatamente isso velho tipo e é é igual tipo criptomoeda e quando você contabiliza quanto dinheiro que está em criptomoedas mano é uma quantidade absurda e foi investido ali se do nada se do nada bagulho dos valores absurdamente essas pessoas vão perder todo esse dinheiro aí vão perder mal grana tipo é isso né se pode ganhar muita grana se pode perder muita grana e não três três e o dois quatro porque esse diabrete é um 33 já então eu sei que ele já é um 33 alguém mais um mais um aqui um alto 40 de vida ainda palmas para nós eu vou continuar forçando o tempo aqui não vou pegar essa porra não mas o dinheiro de verdade é exatamente assim também sim mas é menos volátil porque o dinheiro de verdade sustenta o o mundo certa maneira o Axis e Infinite não então no momento que as pessoas pararam e se dá bola para o Axis vai desvalorizar o jogo pode não acontecer pode mano o jogo ser valorizado para sempre velho daqui 100 anos ser escrito em livros de história os invejosos voltam os olhos para você e se parar de dar bola para o dinheiro e começar a usar cripto pode ser também pode acontecer a maioria das pessoas acha pouco provável disso acontecer de fato mas é pode acontecer uau velho 40 de vida com Ragnaros o que está acontecendo nesse jogo suponho que minha mesa está bem bolada mesmo um par medíocre bora aí e aí e aí e aí e aí é para o cara especialistas em economia no chat agora essa parada é igual skins e CS eu acho que é mesmo é a mesma coisa não é os 15 CS não é exatamente a mesma coisa a única diferença desse joguinho é que no caso você faz seu bichinho crescer e ficar forte né eu acho como é a sensação de estar no topo e aí 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 tô ganhando gêmeo isso é ótimo e agora a questão é eu consigo ganhar essa bom hit ok tô ganhando de novo velho mais e aí esse diabo está fazendo um belo trabalho é só alvaro uau beleza o incrível Outro par Dois pares, hein Acho que eu pego todos os pares do mundo Vai ser tudo de rank 2 Quantos pares essa princesa merece? Eu ainda não tenho alvo bom pra bufar Oh, falando em coisas aleatórias Que que eu vou ler que tão falando do meta, velho Do Zuckerberg, velho Tem que ler ainda sobre Não faço a minha ideia do que se trata Um falaram que é uma nova coisa Falaram que tem coisa de jogo Tomou por fora Facebook te chama meta Facebook ainda se chama Facebook, não? Deixa eu ver Facebook ainda aqui Mudou o nome da empresa Só isso? É só isso? Nome diferente? Ainda mandou um meta, velho Vagabundo, velho Ó, eu não perdi ainda Caramba Impressionante Uau Vou ter que aceitar esse brinde aqui, velho Regra número 10 Contrate refrutas para sobreviver Caramba, e aí? Cadê meus escudos divinos? Cadê meus mecanoides boladaços? A gente vai acabar com vocês Posicionamento low Valeu, all deck pelo chão Tamo junto, Tadeu Que isso? Ah, eu sou a empresa, então Entendi Não dá nada com isso, então Eu abri uma notícia e esqueci de ler Eu tenho uma notícia aqui Do Washington Post Tinha que ler depois dela aqui, velho Tá preparado para investir mais energia Do que quanta empresa do mundo Ganhei de novo Nice Você leva jeito para violência Aparentemente eles vão investir pesado em jogos, velho É isso Tô preguiça de ler tudo Uh, ok Isso é nice O cara quer investir pesadaço em jogos Eu devia ter upado Eu devia ter upado Definitivamente Qual é, mano? Que rolos são esses, velho? Tomar na bunda Acho que eu troco isso por isso Que eu vou ter que dar adeus Pra esses Demônios Não consegui nada, velho Turno horrível Turno horrível Turno horrível Os invejosos voltam os olhos para você Mark quer criar a metaverse Mas não sabe o que faz metaverse bom É, eu tô meio por fora O que ele quer fazer Que eu não vi Eu só vi por cima Essa notícia agora Mas é surpreendente Eu vi que eles querem fazer Querem revolucionar Alguma coisa dos jogos Quando eles fizeram Facebook Game O Facebook Game Foi Incrivelmente ruim Impressionou de ruim Era um bagulho que eu Ainda existe Eu nem sei Eu não entendi A existência da coisa Eu olhava e falava Uau Por que eles É tipo ver o que funciona Na Twitch E tirar as coisas Sei lá Falar Eu quero fazer a Twitch igual Mas Vou deixar nessa plataforma Bizarra Que nada funciona direito É difícil de achar Coisa boa 40 de vida ainda Não sei como Estamos ainda aqui Jogando em tempo Uau Olha quem apareceu Não sei se eu nem cometei Essa atrocidade Tirar esses dois E colocar esse desviatron Que ele é tudo Nossa É bem pior Para esse turno É bem pior Mas eu sinto que é necessário 40 de vida Bora fazer os investimentos Não Caralho Não Não Sem delay Palhaçada Aqui Jesus Que medo Sem delay Palhaçada Porque toda Plataforma De stream Tirando Twitch É horrível Sei lá Porque é feito Por um monte De boomer Sei lá O que acontece Os caras erram Umas coisas Assim Que Não acho que Todas são horríveis Eu já vi Algumas que Funcionam bem Mas É Ah ganhei muita coisa Ok Esse cara Tá insano Esse cara tem tudo Que eu gostaria De que eu tivesse Que eu gostaria De ter Isso Esse é o português Correndo Vai pro Booyah Eu nunca Abri o Booyah Mas Talvez Não sei O futuro Da Twitch Parece triste Tá funcionando Por enquanto Vale a pena Pegar outro Acho que não Que Rolos Ruins Mano Não tô conseguindo Nada Mano Cadê a espécie Rank 5 Veio Olha Olha Esses Rolos Que porra São essas Olha Tudo Rank 3 Pra baixo Toma Parece Rank 5 É Tá ficando Ruim Mano Do topo A ladeira Rapidinho O player Do youtube É 200 vezes Melhor Que twitch Concordo Quer ver Uma coisa Bem bosta No youtube Tipo O youtube Não tem É A don Você pode adicionar Igual a twitch Começa aí Aí você não pode Fazer um monte Emote Da hora Você tem que usar Os emotes Que Você ganha Lá no No seu Cadáver Você não tem Emotes Multiplataforma Que Que mano Se você ver A twitch E falar Ok Isso aqui Isso aqui Faz muito sucesso Wow Tive sorte De final E uma das coisas Que você vai reparar Se você analisar A twitch Por duas horas E falar Olha Os emotes Parece algo importante Aqui Se você precisa De emotes Multiplataformas Decente Não aqueles emotes Bostas Padrões Que A galera Nerd Não usa Não sei mano Tem coisas Que parecem Extremamente óbvias Pra mim E os caras Mano Caga no pau É isso que eu sinto Olha esse jogo Eu não sei mano Não tô conseguindo nada Tem duas peças Na mesa Cria tanto Matrinca Sabe Assistindo meus turnos É eu fazendo Absolutamente nada Tristeza só isso Eu não encontrei Modulas Eu não encontrei Ameaça Replicante Eu não encontrei Bagri Eu não encontrei Bran Nada Tipo mano Cadê Tem coisas Simples Que são muito Simples Vou mostrar Live Como eu faço Para atrair Esses Para ele Emigração Por favor Eu quero um Chat Tipo Como mano Não tem o modo Teatro No Youtube Por que fica Essa porra De espaço Todo mano Eu coloco O modo Teatro Aí tipo Beleza Tem esse modo Teatro Mas aí o chat Fica cagado Alô Tipo É uma merda Modo teatro É uma merda Em resumo Modo teatro É isso Eu caguei aqui Eu não sei o que aconteceu Mas não fica bonito Na tela Fica com muito espaço Mal preenchido E é tipo Uma coisa muito Simples Visual Muito simples Mas sei lá O que que passa Eu prefiro Assim Do que A Twitch Você é louco Eu não quero ver O chat Mas você pode Tirar o chat Da Twitch Entendo Como o Do Youtube Pode ser melhor Que da Twitch Nesse sentido Você tá louco Você tá louco Nas drogas Você pode Tirar o chat Beleza E daí você fica Tela cheia Você quer Tela cheia Você quer De modo teatro Exatamente Eu não entendi Esse ponto Você tá metendo Um doido aqui Olha eu preciso Módulo azul crinático Eu preciso Dessa trinca Eu preciso De um abraço Não posso Ser atrás De outra coisa Minha derrota Se aproxima Galera Não tô conseguindo Nada Eu sinto Absolutamente Nada Uau Módulo azul crinático Aleluia Preciso Colocar Isso em algum Mech Mano É muito Deprime Essa ação Aqui Velho Preciso De uma ameaça Replicante Velho Preciso De uma ameaça Replicante A vitória Lucas é doido Eu não sei Mano O Lucas Tá louco Fora de si Tudo que a Twitch Oferece Em questões visuais Ela faz melhor Do que o YouTube Eu não sei Como alguém Não pode Concordar Com isso Se não Concorda Não sabe Das mecânicas De interface Eu não sei Estou entendendo O ponto Boa noite Belo hit E Partiu Perdi Não consegui Nenhuma trinco O jogo inteiro Mesmo com 10 pares Boa noite Dorm Na bola Pro sub Se não Concorda Tenho Uma opinião Errada É tipo Isso Caramba Começamos Tão bem Pra ir Ladeira Abaixa Eu não tenho Nada Pra substituir Eu só tenho Pares E trincas A fazer Eu poderia Upar E ir atrás Do 6-6 Mas isso É muito Yolo Do 5-5 Agora Nerfado Uma ameaça Replicante É bem importante Pra mim Questão É que Caralhos Eu vendo Aqui Uau Que sacanagem Isso Que sacanagem O que eu faço Aqui Jogo com uma peça Menos Mesmo Porque Mano É muito Ruim Ficar com uma peça Menos E não Começar Atacando Mas Eu suponho Que é melhor Ainda Vamos lá Me dê Me dê O 6-6 Ok Bora Dessefador Preciso Desse Corpo Agora Só não Sei como É que Eu deixo O posicionamento Exatamente Eu preciso Fazer Uma coisa Diferente Aqui Preciso Buffar Esses caras Antes que Sumon Tirar O escudo Divino Mas Vamos Perder A Hidra Na frente Dece Foi um erro Pelo menos Isso Ela tem A chance Alta De morrer Esse cara Tem tudo Que eu Tenho Só Que melhor É Sede Bora Lá Ceifador Oh Ceifador Oh Ceifador Oh Oh Nice Bom Trabalho Hidra Oh E aqui O Ganhável Pouco de sorte Mas ganhável Belos hits Falta que ele tem outra ameaça replicante Eu confio na Hidra Oh Merda Eu confio na Hidra Não Hidra O que você tá fazendo Tudo bem Tô vivo Foda-se Tô vivão Enfim Ok Uau Uau Eu tenho que comprar isso primeiro E dar lock Com medo de morrer aqui Entretanto É muita gana Se fazer algo assim Será Nah Tá safe Tá safe Poxa Esse cara tinha um cleave Ok Oh Meu Deus Merda Queria buffar isso aqui Deixar ele grande Mas não tô conseguindo Mano Vou perder Pra esse cara Que medo Enfim Não sei se eu completei o ponto Parece que tem coisas que eu acho muito simples De visualizar Entender O que uma plataforma acerta E aí uma plataforma Multi-bilionária Não consegue acertar E eu Designer de 4 anos Tô vendo Tipo Os eu Contrata um Um cara que assiste a Twitch Por 5 anos Ele vai falar pra ele O que ele gosta Perguntei O que você gosta dessa porra Ele fala Pô eu gosto disso aqui Legal Vamos dar um capa aqui Olha que engraçado Capa E os caras erram Mano Sei lá Bizzarrão Pera o hit Copia a Twitch Só copiar a Twitch Eu entendo que Na realidade Esses caras Devem e querem Fazer mais Do que a Twitch Mas tem algumas coisas Que você tem que Fazer igual Ou melhor Essa questão visual Que eu mostrei Mano Eu não vejo Porque Aquilo mano É É uma desvantagem Não tem vantagem Naquela questão visual Sempre me incomodou Velho Absurdamente Ainda mais No caso da Grandmaster Que eu vou ver o chat E vou ver o não sei o que lá Aí mano Tem que ver aquela tela zoada Que fica com muito espaço Em branco Pra eu ver o chat Junto com a live Nossa horrível Mano É bem Esquisito isso aqui Ah Se bem que isso aqui Na terceira posição Até que Nossa senhora Tem todo mundo Na minha mesa Que quer atacar O que que eu faço O Brun finalmente apareceu Eu nunca enfrentei esse cara Eu ainda tenho espaço aqui Tô viajando Tô precisando Vim desse aqui Colocar amalgam Pra ter outro Game de guerra Mas com isso aqui Eu não sei Esse clave nunca vai rolar Vou fazer Foda-se Eu sei que é buffado Por isso Mas É tão esquisito Que horrível Que horrível Um taunt extra Não é tão ruim assim Não pare agora Comandante Eu tinha aparecido Umas duas vezes É mas Depois de muito tarde Né velho Agora eu tô Com a mesa cheia Já Eu não tenho espaço Pra abrir Esse cara Eu perdi Tá gigante Eu não achei Um mecha bagra O jogo inteiro Não sei A Hydra pode salvar Talvez Esse cara Tá enorme Tá colossal A Hydra aqui Com a tentativa Qual é Será Ganhável Oh Oh Isso Imagina perder Pate É só na minha frente Os Agora é só achar o barão que a gente ganha galera Bora aí Bora aí Bora aí Bora aí Todo mundo tá de meia aqui nessa porra Esse pareceu um bait Melhor que isso Teoricamente Zap Nunca te pedi nada É eu falei barão né Eu quis dizer zap Bem que barão Também não seria ruim Aqui Último hole Olha lá Melhor contratar um recruta Do que ir comprar mais Outra ameaça replicante Acho que isso é um lock Lock pro próximo jogo Última vez Cleve tava comendo com o dele Eu vou apostar nisso Ele não tinha cleave Mas eu vou respeitar o cleave dele Você foi pago pelos seus esforços Isso tudo tá bem esquisitão Tá bem esquisitão Vai hidra regaça Ok Só que o cleave na real Tá meio deprê Nossa O tamanho dos bichos dele Ai 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 Metalhador ambulante ali O que tá acontecendo Para Que que é isso Que que é isso Que que foi isso Funciona assim Não Não sei o que aconteceu aqui Na real Que isso foi Um bom hit Eu acho Foi um bom hit Foi um ótimo Ok Ok Bora Nice Eu acho Não sei O que tá acontecendo Essa porra Eu não sei Eu preciso limpar Essa porra É isso que eu preciso Vai time Ok Para Para Uh Fuck Tá imenso Caralho Ai Ui Não Vou perder Não Não Fio roubado 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 Mano Completamente Roubado Mano Caralho Nunca fui tão Netralhado assim Oh Freguês Da Traverna Legal Isso parece ruim Por que isso parece ruim Ninguém me explica É isso que eu preciso É isso que eu preciso